Sexta-feira, a tradicional Feira dos Pescados na Praça Hilton Lopes, em Aracaju. A repórter Luciana Góes está lá. Um detalhe, viu Luciana, cerca de 4h30 da manhã, 4h25, quando eu passei pelo local, já tinha feira, já tinha consumidor e já tinha até aqueles barezinhos abertos ali para o cafezinho da turma. Como é que está o movimento agora aí, Luciana, o preço do peixe? Será que está salgado? Como é que está? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a movimentação está boa por aqui desde cedo e a ideia é que se necessifique ainda mais ao longo do dia e também até o próximo dia 29. Por aqui são 80 vendedores, mas além do comércio na Praça Hilton Lopes, também vai ter Feira do Pescado no Bugio e no bairro América. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Bruno Moraes, ele que é presidente da Insub. Bom dia, Bruno. Primeiro falando aqui da Praça Hilton Lopes, né? 80 vendedores e realmente já é tradição. Quinto ano, né? Bom dia. Sim, é o quinto ano. Já é um ato que acontece aqui na região dos mercados centrais, na Praça Hilton Lopes, entre o mercado Maria Virginia Leite Franco e o Tales Ferraz. É a quinta edição de grande sucesso, com certeza, porque a procura já começou logo de manhã, cedinho, às 5 horas da manhã, que se estende até às 13 horas. Hoje, quinta e sexta, né? 27, 28, 29, a Feira dos Pescados aqui no centro. E a gente sabe que é tradição, justamente uma tradição que vem da fé e ajuda também o comércio a crescer, né? Porque aumenta as vendas. Sim, é uma oportunidade de todo o Aracajuano comprar o peixe, o marisco e o crustáceo, bem fresquinho aqui nessa região, como também vai acontecer na região do Bugio, como você tanto bem falou. Lá na lateral do mercado Miguel Arraes, são 40 bancas lá, também dispostas com toda essa estrutura, 28 e 29, como também no Bairro América, ao lado do mercado Roberto Silveira, na Rua Iti, com 20 bancas, com essa mesma estrutura montada, com os mesmos produtos de qualidade, com toda essa preocupação com os lavatórios, com os fechamentos e com as lixeiras, que a gente possa manter essa mesma qualidade também no Bugio e no Bairro América, para que o Aracajuano ganhe e tenha toda essa possibilidade de compra nesses locais. O horário de funcionamento dos três são iguais? São iguais, das 5 às 13 horas, onde vai estar toda essa estrutura preparada para que o Aracajuano vá e compre o seu produto de qualidade. Você já comprou seu peixe? Já está ali separadozinho, para que eu possa levar logo, logo para a minha casa. Muito obrigada, Bruno. Peço licença, que agora vamos conferir o preço do peixe, porque é isso que a população está querendo saber, né? A venda está boa. Quando eu estive aqui semana passada, na verdade, na parte do mercado, o camarão era um dos mais procurados. Eu quero saber, bom dia, o preço do camarão está de quanto hoje? 45 kg. A população tem procurado bem? Temos. Os próximos dias devem aumentar, né? Sim. Boas vendas para você, viu? Temos também aqui os peixes, vamos sentar e conversar com a população. Com licença, bom dia, estamos ao vivo. O preço do pescado, está bom? Está em conta, né? Porque de acordo com a falta de pescado, isso e aquilo, aí o preço está bom. Está comprando por conta da quaresma, da semana ação? É, já, já. É para hoje e para sexta-feira. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. E aqui, está de quanto o preço do camarão? Bom dia. Minha princesa, o camarão está com preço elevadozinho. Está de quanto quilo? Eu tenho de 70, 40, o filé eu tenho de 100, de 90. Está variado o preço. Mas aí quem não pode levar um quilo, leva aos pouquinhos. Não pode deixar de levar? Não pode deixar de levar. Muito obrigada. Agora vamos conferir aqui a parte dos peixes. Porque tem a pescada, tem a amarela, tem a branca, tem a vermelha. Com licença aqui. Bom dia. Eu quero saber, está de quanto o preço do peixe? Bom dia. Está de quanto? Olha, um precinho bem acessível, viu? Dá para todo mundo levar, dá para todo mundo comer um peixinho da Semana Santa. Os mais procurados são quais? São vermelho, arrobalo, pescada amarela. E aí vem atum, vem corvina, vem tainha. E aí, sucessivamente. E conversa, dá até para pechichar, né? Com certeza. Tem uma jeito, aí você ajeita. Pode vir para cá que a gente se ajeita. É isso aí. Pois é, e a população já está por aqui justamente para garantir. Com licença, bom dia. Veio garantir por conta já da Semana Santa? Como é, não entendo. Veio garantir o peixe por conta da Semana Santa? Sim, sim, sim. E os preços, como estão? Está acessível, mais ou menos está acessível. Dá para o chichar, dá para levar, né? Dá para levar. Obrigada, um bom dia, viu? Então é isso, vem para cá o horário de funcionamento com o Bruno. Falou de 5 até 1 da tarde. Além daqui, dá para sair o Tom Opens. Tem no bairro América e no Bugio. E aqui é um espaço mais amplo, mais aberto. E um ponto que a população sempre acaba falando é em relação à higienização. E aqui está realmente bem bacana a gente ver pias aqui, lavatórios. Já a disposição, tanto dos comerciantes como de quem vem comprar, tem segurança, a guarda municipal ali na frente. Então assim, dá para garantir a tradição, comer aquele peixinho, como a população falou. O preço está um pouco salgadinho, mas tem aquela conversa com o vendedor que dá para diminuir um pouquinho. Volto com você, Fábio. Ok, Luciana, com imagens aí da feira de pescar. Tem uma dançarina ali também, que enquanto a vendedora estava vendendo o peixinho, ela estava toda animada, dançando. E veja a diferença. A vendedora do camarão disse, o preço está salgado e de fato está. A outra do peixe, não. O preço está maravilhoso. Você vê como a forma de abordar o consumidor faz toda a diferença. O camarão está meio caro, mas enfim, compra aí o seu peixe, o seu camarão, se não puder, coma seu frango, enfim. Para manter as tradições aí da Semana Santa. Obrigado, Luciana. São seis horas da manhã.